Ah, agora tá bom, olha só, eu estou voando na minha nuvem vingadora, vamos subir até o céu, vamos lá, vamos lá, ai, eu caí! Ah, não, você tá brincando com a minha cara. Bom galera, sejam bem, eu estou aqui quem fala no intro dessa vez para um vídeo para vocês, muito divertido de Dragon Block Super. Essa série que vocês vão programar, então já vem deixando aí o seu beijo, o like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, gente. E olha só, hoje viemos aqui para tentar encontrar o templo do Karenké, é tipo um gatinho, tá ligado? Que ele dá as nossas coisas iniciais, que é tipo uma nuvem, é uma semente dos deuses, um negócio tipo isso, tá ligado? Que vai ser muito útil, mas eu acabei de ver um negócio muito estranho, pera aí, tipo, eu não tinha visto isso antes. Tem um negócio preto ali, pera aí, tá? Isso me chamou atenção, gente, pera aí. E aí você está se perguntando, mas cadê o Flash, o seu companheiro? Então, o meu amigo Flash, né, ele sumiu, eu não sei onde ele está, entendeu? Depois eu vou lá e procuro ele, mas enquanto isso, o que é que vamos fazer as nossas coisas que a gente tem que fazer, né? Ah, tá, é um monstro de árvore, que eu acho que é do Mokratos, eu não sei. Será que ele serve para alguma coisa? Você é do bem ou você é do mal? Eu acho que ele é do bem, porque ele não me atacou, né? Calma. Como é que bate nele? Ah, é só com uma chá. Ah, nossa, oh, bem legal. Entendi, entendi. Ah, inclusive eu consegui esse machado, essa pá aqui, matando, acho que era... Ah, o que eu matei mesmo? Eu tinha matado algum bicho que era bem estranho, tá ligado? Andando por aí. E aí ele me dropou isso aqui, isso aqui. Sério, é tipo a coisa mais inútil do mundo. Mas tudo bem, né? Já é um bom começo. Nem para ele me dropar uma picareta. Inclusive, olha só, eu acabei de ver, na verdade, eu vi depois que eu terminei o vídeo, que a gente tinha essas botinhas aqui, tá ligado? Que ela faz a gente nadar aqui, ó. Nada mais rápido. Tipo, não é muita coisa? Não é muita coisa. Mas já é bem melhor do que andar na água, né? Porque andar na água, pelo amor deus, gente, é muito chato. Mas peraí. Eu não tô vendo nenhuma diferença. Ah não, pera. Eu acho que... É, acho que é só um pouquinho mais rápido. Não é aquelas coisas, não. E tem essa bota aqui que também que eu não sei pra quem serve. Essa Wending Boots. Ela é tipo... É uma bota. Pelo que eu vi na tradução, eu vi umas imagens disso aqui. Ela meio que serve pra andar na água. Mas não serve pra nada, não. Pelo menos, não tô percebendo nada de diferente, não. A não ser que vocês andam no chão na água. É, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Ô, já começou a chover já. Pelo amor deus, que chato, tá? Vamos colocar essa botinha aqui e andar na direção que eu dei uma olhada. Calma aí. Eu só não tô lembrando qual que era o botão. Mas eu tinha apertado algum botão que abriu o mapa. Eu só não tô localizando agora. Pera aí. Ô, inclusive, eu tô com fome. Calma, eu acho que eu vou ter que comer essa carne aqui. Tomara que não me dê que... Ah, pera, pera. Beleza, vou comer só essa daqui só. Porque já é o suficiente. Vou tentar matar esses bichos aqui. Pra ver se dropa alguma coisa. Ah, inclusive... Calma, encontrei, encontrei. Beleza, tá ali. Inclusive, eu até esqueci de ver uma coisa. Olha só. Ah, eu já tô com 28 de TP, gente. Ó, eu não... Acabei não lendo os comentários. Porque eu tô gravando meio que esse vídeo meio que... Ainda não saiu ainda o vídeo, tá ligado? Então, vamos ver aqui. Ah, eu vou aumentar... Ah, eu vou aumentar a minha força. É. É. Eu... É, gastou muito e não... Nem foi... Nem valeu tanto a pena, assim. Bem, eu acho que aumentou um pouco a minha força. Eu acabei nem vendo aqui. Calma, a gente tem que dar uma olhada. Ah, esse street aqui. Esse dex. Ó, se eu não me engano, é defesa, né? Vou aumentar um desse defesa também. Não dá pra aumentar. Ah, que chato. Meu Deus do céu, gente. Ô, o chato tá começando a chover. Agora que eu pensei, será que eu posso virar um macacão se começar a ficar de noite? É, eu acho que sim, né? Tomara, né? Tá, vamos subir aqui em cima da árvore. Calma aí. Beleza. Beleza. Vamos subir porque ele tá chegando ali. Calma, agora que eu pensei. Ah, não. Agora que eu lembrei. Nossa, eu já tava esquecendo já que dava pra gente escalar aquele treco ali. Que eu tava pensando, né? Como é que a gente vai fazer pra subir? Ah, não. Me deu aquele treco lá. Calma, o que eu apertei aqui? Ah, eu apertei o... Nossa, gente. Eu apertei o R e agora eu consigo... Sei lá. Eu não sei o que eu consigo fazer. Calma aí. Olha, parece que eu tô mais rápido. Será que... Será que é agilidade, tá ligado? Calma aí. Eu nunca tinha usado isso aqui. Pera, vamos lá. Beleza. Calma. Ai, ai. Deu. Deu um abogado. Ai. Calma. Calma aí. Nossa, eu tô, tipo, bem rápido mesmo. Agora que eu percebi. Ô. Sai daqui, seus bichos. Calma aí. É verdade, eu vou matar ele só pra me dar TP, só. Eu tô tão rápido que eu acabei passando o lugar e nem vi. Você é muito chato, sabia, moço? Você é muito chato. Caramba, esqueleto chato, gente. Falando nisso, a gente tem que tentar subir a árvore aqui, né? Pra gente ir lá. Finalmente pegar nossa nuvem voadora. É. É. O duro que a gente vai ter que tentar subir até lá. Pera aí. Eu não sei se vai ser uma tarefa tão simples. Calma aí. Vamos vir por aqui. Subir, 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 subir. Subir, subir. Subir, subir. Beleza. Não, eu tô achando, gente, que não tem como eu virar macaco. Porque eu não tô... Tipo, sei lá, não tá fazendo nada. Não sei como é que faz. Ah, calma. Agora que eu lembrei que eu já joguei Dragon Block. E aí, pra gente virar macacão, tem que ter um símbolo da lua ali perto do nosso kit. Tá vendo? Tipo, eu não consigo. Pera aí. Ah, não tem como mostrar. Ali em cima, tá vendo? Ali em cima. Daquele negócio sozinho. Bem, aqui eu tô em Karim, tá ligado? E eu tô ligado que ele tá lá em cima. E eu queria comida, né? Porque eu tô precisando de comida exatamente agora. Mas tudo bem. Você que é o Sr. Karim, moço. Nossa, você é bem baixinho, na verdade. Ah, apesar que eu sou quase seu tamanho. Droga. Tá, vamos ver. Ela dá a Nimbus. A Fly Nimbus, que é a nuvem voadora. E também, ele dá o Zembuzum, que é a semente dos deuses. Calma, eu queria ver uma coisa, gente. Deixa eu tacar isso aqui no chão. Ah, eu posso pegar outra. É que eu queria pegar uma também pro meu amigo Flash, né? Infelizmente. Vou pegar uma pra ele aqui, ó. Vou tentar vender, falar Flash e tal, né? Então, eu quero a Sede Esfera Dragão. E aí eu te dou esse negócio aqui, tá bom? Eu tô brincando, não vou falar isso não. Eu sou o amigo bom. Eu vou dar um negócio pra ele. Pera aí. Vamos ver o que ele ensina. Ele ensina voar e pular. Não. É voar e pular. Pronto, mostrei errado. Desculpa. Nossa. É 20. Eu acho que é, se eu não me engano, 20 de TP pra gente pegar o Jump. Que ele pula mais alto, se eu não me engano, né? E o Fly é 30. Então, não é muito difícil, não. Se eu tenho 12, falta apenas 18, né? Se eu não me engano. É 18? É, é 18. Pra gente ter 30 e conseguir comprar a nossa linda habilidade de voar, né? Por enquanto, o jeito vai ser voando na nossa nuvem voadora, né? E eu queria tanto lá subir lá em cima. Como é que será que faz pra subir? Eu acho que tem que voar. Pera aí. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. A gente vai descer lá pra baixo. Lá pra baixo. E aí a gente usa a nossa nuvem voadora pra gente voar. Ah, agora que eu lembrei. O Saiadinho não leva dano de queda. Ah, moleque. Agora, agora... Tudo bem. Pera, vamos sair um pouquinho pra cá, porque eu acho que não pode... Ah, pode. Ah, agora tá bom. Olha só. Eu estou voando na minha nuvem voadora. Vamos subir até o céu. Vamos lá, vamos lá. Ai, eu caí. Ah, não. Você tá brigando com a minha cara? Aí eu perdi... Então. É, como eu tava dizendo, né? Eu vou pegar a nuvem do Flash pra mim, tá ligado? O que eu tava querendo dizer era que essa nuvem aqui, ela vai ser minha, não vai ser do Flash, tá? Era isso que eu tava querendo dizer, entendeu, gente? Vocês estão vindo errado. Ué? Agora que eu tô percebendo. Aqui tá chovendo. E aí eu vim pra cá, não tá chovendo. Oxi. Então tá bom, então. Tá, vamos subir pra cá. Eu percebi que eu não posso bater quando eu estiver na nuvem, né? Porque se a nuvem, ela é sensível. Ela vê eu batendo e fala assim, não pode bater, Nitro. Aí eu tenho que descer dela. Tá, beleza. Olha só. Vamos subir aqui. Subendo, subendo, subendo. Tá, vamos descer agora. Tá bom? Minha nuvem, ela tá aqui. E vamos entrar por aqui. Só preciso... Eu preciso de comida, pelo amor de Deus. Eu tô entrando aqui, ó, sem comida, tá ligado? Espero que o cara dê comida. Olha. Calma aí. A gente tem o... O Vegeta e a gente tem o Tranks aqui. Vamos ver o que eles ensinam. Calma aí. Vamos dar uma olhada em você, moço. Você tem... Ensina o Kamehameha. O Ki Blast e o Burning Attack. Ele ensina a Voar. É... Tipo, defesa de ataque, tá ligado? E... Ki Fist, né? Que é um Ki mais poderoso, eu acho. Algo do tipo. Ah, 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 ah. O Vegeta é muito feio. Eu acho que ele ia combinar com o Flash, hein? Olha, ele ensinou um negócio bem legal. Você ia combinar bastante com o Flash. Você é feio que nem o Flash. Ou é perigoso ele matar, né? Quer dizer, você é muito lindo. É, é, muito bonito. Muito militrada. Ah, aqui, o Kamehameha. Ah, agora que é legal. Olá, senhor Kamehameha. Tudo bem com você? Ah, ele ensina uns bagulho que eu não sei o que é isso aqui. Escape for White? O que é isso? Ah, eu acho que eu sei o que é. É camisa de treinamento. Eu peguei uma de 10. Calma, vou pegar uma de 5 aqui, ó. Porque vai que é muito pesado. Tá bom. Meu corpo já é pesado já. Imagina com isso aqui. Caramba, ele ensina um monte de coisa. Tá, vamos dar, é, Ctrl B, se eu não me engano, né? Ah, sim. Eu tô com a de 5. Ah, ah, ah. Caramba, eu não consigo fazer nada com isso aqui. Calma, vamos lá. Carregar o meu K para ficar mais forte. Ó, tá até chovendo aqui, ó. O clima de chuva. Ó, eu tô correndo, gente. Eu tô correndo. Olha isso, olha o peso. Sobe, sobe, sobe. Gente, não sobe. Eu acho que eu não... Tá muito pesada. Oi, ó. Se essa daqui é pesada, imagina a de 10. Nossa, a de 10 é pior, é pior. Eu não consigo andar com a de 10. Nossa. Ela é muito pesada. Eu acho que eu tenho que ser um pouquinho mais forte pra andar com a de 10, né? Que pelo amor de Deus. Ah, tem o Piccoli. Oi, Piccoli. Não, é Piccolo. Não é Piccoli, não. Opa, eu quase errei. Ah, ele... Ai, meu Deus do céu. Ele dá uma capa também. Essa capa aqui é mais da moda. Vamos pegar uma aqui, ó. Uma bem... Bem levinha. Só pra mim usar mesmo, porque... Essa capa aqui é muito da moda, gente. Ela é muito... Modeira. Olha, olha aqui, olha. Pera aí, deixa eu tirar minha camiseta aqui, ó. Olha como eu tô na moda. É moda, galera. Essa aqui é a camiseta da moda. Hum, gostei demais. Você é um cara muito legal. Você me deu essa camiseta aqui. Ah... Ele ensina aqui... Flash Destructor Disque, que é aquele disco lá do Kuririn. O Massenko Sapô. O Massenko. Ele ensina um zotaque legal até. Nossa, ele ensina a mesma coisa que o... O Senhor e Poderoso Kame-sama. Ah, eu vou cair pra cá. Tomara que... Ah, tá bom. Eu não sei. Por que será que o Sayajin não leva a dano de queda, né? Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem. Oh, beleza. Encontrei uma galinha aqui, gente. Vamos tentar matar essa galinha pra gente tentar comer galinha frita. Beleza. Vamos descer aqui. Venha cá, galinha. Você vai... Você pega por mim. Ih, beleza. Matei. Ah, ela dropou. Certo. Que bom que eu tenho uma fornalha aqui. Eu achei que o Flash tinha levado todas as minhas fornalhas. Mas, por sorte, a gente ficou com algumas ainda. Ah, e tem cogumelo aqui também. Eu posso fazer uma sopa de cogumelo. Tá bom. Mas eu vi barulho de zumbi, gente. É, eu acho que... Bem, eu não sei. Vou pegar mais uma dessa galinha aqui, ó. Você. Você acha que você é mais forte que o Super Saiyajin, ô, senhor? É, senhor Enderman. O Enderman, ele tá achando que é mais forte que o meu. Mas só que eu sou bem mais forte que ele. Inclusive, se eu ficar aqui, ó. Aí ele não vai poder matar eu. Meu Deus do céu. Calma aí. Vamos comer aqui, ó. Essa carne aqui, ó. Porque eu tava com meio de carne. Você sabe que o Saiyajin, ele come bastante, né? Então... Então eu combino com o Saiyajin. Agora faz tudo sentido. Por isso que eu sou o Saiyajin, entendeu? Porque eu como bastante. Eu sou o Saiyajin na vida real. Eu só não viro o Super Saiyajin porque... Não é falta de treinamento, entendeu? Ou seja, hoje descobrimos que o Nitro é um Saiyajin de verdade. Porque ele come bastante e todo Saiyajin come muito. Isso daí é a lei do Saiyajin, tá ligado? Quando inventaram o Saiyajin, falou. Você comerá bastante. Ó, tem o Creeper. Vamos ali matar ele. Beleza. Agora a gente tem a nossa nuvem voadora. Que bom, gente. Agora a gente vai poder se locomover bem melhor do que antes. Porque antes a gente tinha que mover de a pé. Agora a gente pode voando... Ué, por que que tá descendo a nuvem? Ah, quando eu clico o Ctrl, ela desce. Ah, tá. Agora faz todo sentido. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijão, o like. Compartilha com seus amigos. Um grande abraço. Valeu, falou e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.